O que a gente pode fazer agora, presta atenção, se os reforços estiverem iguais, dá pra gente avançar na bandeira, tá ligado? Beleza, beleza. Eu baco em cima, são três, tá? É, Bandit, Kai, qual que você matou, Júlio? Batei... Mute. Bandit, Kai e Mute. Sim. Daí a gente vai fazer o seguinte, eles reforçam os dois lados da bandeira e em cima. Abre do lado direito, o direito da bandeira e em cima, e aí na hora de plantar a gente planta costas. Sim, mas daí como é que a gente vai atacar a frente? É só costas? A gente só domina pela frente e depois que a gente dominou a gente faz costas. Ok. Entendeu? Vamos tentar fazer esse raciocínio, só pra eu ver o que vai dar. Ô, Bord, eu não inventei, senão eu não vou nem até por lá, Bord. Eu tô aqui na sala de jantar já. Bandit, tá com ozinho, ó. Barre L. Ok. Ó, reforçaram o lado esquerdo e direito mesmo. Reposso, reforçou. Reposso, reforça, pode avançar. Foi, reforçou. Vou dronar em cima. Ó, bandeira esquerda e bandeira direita não tem arame. Sebe bem o drone aí, guys. A câmera padrão. Eles botaram arame em cima, viu? E tem um cara na torre embaixo. Reforçaram em cima, botaram um choque, mas dá pra abrir. Não abre cozinha, tá? Abre o lado direito da bandeira. O lado direito da bandeira e em cima. O nosso direito, o nosso direito. Vai, abre primeiro em cima, Bord. É com o Tetya. Vai lá, ô Tetya. A gente precisa do seu Tetya em cima. Aqui é um embate pra quebrar milho e tiver subindo. Tá. Tá na escada vermelha, ô Bendy. Cuidado na escada do Bomb, hein? Acho que ele que é bom. Abre o primeiro em cima. Boa, boa, boa. Desceu, desceu. Boa, bota a direita agora. Tá na sand. Abre a direita. Não, sai da sand. Ô Yukão, eu e você abrindo a bandeira. Você lembra, né? Cai. Falta não. Ô, Bord, você pode abrir aqui, Bord. Beleza. Tá olhando? Beleza, a gente vai trabalhar a costa. A gente vai trabalhar a costa. Tá olhando, olhando. Marca só alguém em saguão, pode ser o Dutz. Eu marco o saguão, eu marco o saguão. Ok. Vai lá, vai lá, Bord. Vai lá, hein, Bord. Beleza. Lá atrás? Abriu o primeiro. Boa, calma. Ó, tem no Harry Potter. Bandit Harry Potter, rapaziada. Tô dronando azul. Ninguém é azul. Eu preciso da Zoffer pra abrir aqui atrás. Tem uma mira, ó. Tem dois direitos. A bomba foi localizada. 50 segundos. Atrás aqui, peraí. Tô muito longe, não vale a pena. Você lembra dos fogos, né, Yukon? Saiu, saiu do colchão. Tem mute na porta do bombe. Tem cara aqui no... Harry Potter, espera, cuidado. Ó, Harry Potter saiu, saiu, beleza. Eu vou smocar essa mira e a gente começa, beleza? Eu vou avançar. Eu vou avançar o corredor, vai. Tem corredor. Vou smocar a mira. Vai, começa a fazer, começa a fazer. Peguei o Glass. Peguei o Bendy, perdão. Dois, dois na frente. Matei, matei atrás da caixa. Peguei o Kide. É isso, mano! Caralho! É isso, rapaziada! Caralho, mano! Mano! É isso aí.